Tem um rolo danado que você vai ver agora. Aconteceu após um acidente aqui na PR444. A verdade é a seguinte, literalmente o pau-touro. O pau-touro. Pedro Marconi vai contar o que aconteceu na rodovia após um acidente quando um caminhoneiro se deparou com o trânsito parado. Olha só o que aconteceu. O acidente acabou sendo o menor dos problemas. Após a pancada, que envolveu um caminhão e outros carros da PR444 em Arapongas, o clima ficou tenso. A situação piorou e o que era apenas bate-boca virou uma briga generalizada. No chão ficou o caminhoneiro, alvo dos demais motoristas. Um dos condutores que bateu no caminhoneiro correu para o carro logo depois. Mas antes de sair em alta velocidade, atropelou o motorista do caminhão. Não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Olha, o cara atropelou o cara, mano. O caminhoneiro teria perdido o controle da direção e atingiu outros carros que estavam na rodovia, incluindo uma ambulância. Ninguém procurou atendimento médico e quase todos os envolvidos foram embora antes da chegada da polícia rodoviária estadual. Apenas o homem que dirigia a van da Secretaria de Saúde de Jatazinho ficou para relatar aos policiais o que aconteceu. Segundo informações do condutor dessa ambulância, dessa van, segundo informações, um caminhão não teria conseguido realizar uma frenagem adequada, ocorrendo ali um sinistro envolvendo mais alguns veículos. E por conta disso parece que os condutores dos veículos ali não teve vítimas, apenas danos materiais no local. Houve ali um desentendimento, um início de briga, mas ninguém permaneceu no local, ou pelo menos ligou para a polícia rodoviária para ter providências. Então somente esse indivíduo aí da van aí que foi danificado, da comarca de Jatazinho, que procurou a polícia rodoviária para o registro desse bateu posteriormente. O trecho onde houve a confusão é conhecido pelos constantes acidentes, muitos deles graves. Ali do quilômetro 0 até o quilômetro 6 ali, mais precisamente entre o 2 e o 4 ali, é um trecho ali que o condutor tem que ter bastante atenção, porque tanto quem vem de Arapongas ali, está vindo de Maringá, sentido Londrina, a pessoa ela vem numa velocidade, ela acha que quer chegar nesse trecho, que é um trecho sinuoso, e de descida e subida ao mesmo tempo, ela quer vir na velocidade que ela acha adequada ali, muitas vezes excedendo a velocidade do local, e acaba se surpreendendo ali, faltando o controle do veículo, podendo invadir a pista contrária, ou até mesmo se envolvendo numa colisão traseira ali, por conta ali desse trecho sinuoso que tem nessa via. E eu falei para você, né, você viu aí o que disse o oficial da Polícia Militar Rodoviária, apenas o motorista lá da ambulância lá atrás, é porque, deixa eu explicar aqui, essa imagem está desfocada, que aparece em muitas pessoas, como ninguém registrou o B.O., eu sou obrigado a desfocar, mas lá no final há uma ambulância, lá no início dessa confusão toda aqui do vídeo, há uma ambulância, foi o único que procurou. Eu tenho áudio do caminhoneiro, que o caminhoneiro fala o que aconteceu, e quem é que bateu nele, ele fala, ele deixa claro, né, quem bateu nele e tudo. E, rapaz, é impressionante, porque as pessoas, a covardia das pessoas diante de acidentes como esse, né? Se tivéssemos, se tivesse, né, também, andado com um pouco mais de cautela, sabendo que é um local de incidência de acidentes, teria evitado tudo isso, né? Tentou frear, não deu tempo, acabou batendo, se deparou com o trânsito parado, mas cadê a fiscalização? O DR para mudar? Ah, tá cheio de viatura espalhada por aí, mas para sinalizar local de pareciga, para sinalizar local de trânsito intenso com risco de acidente, isso eles não servem. Mas para colocar aquele bando de gente para ficar o dia inteiro multando a população, ah, isso eles estão rapidinho, para encher o cofre do governo do Estado, tá assim, ó, tá assim de viatura do DR, tá cheia. Vamos seguindo com o nosso...